Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Bali. Eu falo sobre viagem, tecnologia, foto, falo sobre tudo um pouco, mas tudo que é relacionado realmente a viagem. Hoje eu comecei esse vídeo por aqui mesmo, numa estação de trem, descendo de um trem, exatamente isso, porque eu vou falar novamente sobre viagem, desculpa. Hoje eu vou fazer um tour em Zurique, muita gente me pergunta o que fazer na cidade de Zurique em uma hora, em duas horas, porque são pessoas que às vezes vêm passar só por Zurique por duas, três horas, por questões que vai para a Berna, ou então porque vai fazer uma conexão de duas horas aqui e depois vai para outro país. Tem como descer, vir do aeroporto, do aeroporto até aqui são só 20 minutos, você paga 6 francos e 40, que dá mais ou menos uns 6 euros, e depois para voltar também o mesmo preço. Dá para fazer normalmente esse percurso. E esse vídeo eu estou fazendo porque eu estou participando do desafio Melius. Melius, para quem não sabe, é uma empresa da qual você faz compras em uma das mais de 1.600 lojas cadastradas e uma parte do que você comprou, vamos dizer assim, uma pequena porcentagem, você recebe de volta. A Latam, por exemplo, é uma dessas cadastradas e sempre que eu compro as minhas passagens pela Latam, eu recebo uma pequena porcentagem de volta. E é realmente muito interessante, então vai aí na descrição, clica no link, por favor, e vote em mim. Ah, e espera, eu tive até que parar agora. Eu não vou ser o único que vou ganhar um prêmio. Se por acaso você votar em mim e clicar nesse link, você também vai ganhar um prêmio, que é um iPhone X ou um iPhone X. Então você também vai concorrer a um iPhone. É muito importante vocês estarem votando em mim porque isso vai ajudar na divulgação do canal, isso vai me dar um prêmio no final também, se por acaso eu for o mais votado e os meus vídeos vão estar sendo monitorados por outros youtubers muito grandes e isso é muito importante para mim, só de estar participando desse concurso da Melius é muito, muito, muito gratificante. Então faz esse favor para mim, clica no link aí embaixo e bota no Leozinho, vai! Pela amizade! E esse é o Lanzmuseu, ou seja, o Museu Nacional da Suíça, onde você consegue entrar e, enfim, conta toda a história da Suíça detalhadamente. Tem muitas peças bonitas, originais e antigas. A entrada custa 10 francos suíços, o que são aproximadamente 9 dólares, por isso que eu não entrei novamente, já entrei há muito tempo. São mais ou menos 1 a 2 minutos andando da estação que está bem aqui na frente. antes de se duvidar, passando pelo túnelzinho dá uns 30 segundos. Então esse é um ponto importante turístico que você tem que visitar. Depois, saindo do último ponto turístico, o museu que eu mostrei para vocês, dali da estação mesmo, você vai andando há uns 2 minutos para essa ruazinha que eu estou passando aqui, que se chama a Niederdorfstraße. É uma das ruas mais históricas e a mais turística também, por acaso, onde tem vários barzinhos e vários lugares para comer e restaurantes. E você passando por ela, você chega ao próximo ponto turístico. O legal da Niederdorf é que a história dela é muito interessante, mas também é uma história um pouco negra. Naquela época, a Niederdorf era, ou ainda é talvez, a rua das meninas de programa. Ou seja, no país até hoje é autorizado o trabalho das profissionais do sexo. Então, naquela época tinham muitas casas de swing e até hoje elas estão presentes e as meninas ou meninos pagam impostos para trabalhar ali. Então, é normal você passar por aqui e ver algumas dessas casas. Mas o mais interessante não é isso, para a maioria, pelo menos. Para a maioria, é importante o turismo que tem aqui, os restaurantes, o charme, as casas que são bem, bem antigas e bem preservadas. E é interessante dizer também que é uma das ruas mais históricas e mais importantes da cidade. E essa é a igreja Grossminster, ou seja, o grande mosteiro. Essa igreja foi construída em 1100 e demorou em torno de 110 anos para ser construída. É a igreja que tem as duas maiores torres da Suíça e dá para subir lá em cima. Então, se bem que subiram lá para baixo também não fica difícil. E dá para subir nas torres. Claro que não é de graça, você tem que pagar dois francos para subir. E não tem elevador, é na escadinha mesmo, mas são escadas originais. Foi essa igreja aqui que teve um pastor na época, o pastor se chama Tzvili, que é alguma coisa do tipo, talvez eu não esteja pronunciando correto. E foi ele que revolucionou a igreja naquela época, desvinculando a igreja ao papado. Criando assim a religião evangélica reformista. Eu acho que se pronuncia assim no português. Eu tenho um sério problema de às vezes misturar o alemão com o português e sai aquele negócio que você já conhece em mim. Bom, eu vou subir na torre para vocês, pagar os dois euros para mostrar a vista de lá de cima, que é espetacular. Eu vou começar a cronometrar aqui quanto tempo dá para subir. Porque aí eu consigo falar para vocês quanto tempo durou. Depois daquelas escadinhas estreitas, tem essa escada aqui de madeira. E dá para ver que você tem que ter preparo físico, né? Porque a pessoa fica cansada. Antigamente, como a cidade pegava fogo constantemente, ficavam pessoas do governo sentadas aqui dentro dessa torre, nessas cadeirinhas aqui, olhando pela janela durante todo o dia, e principalmente à noite, para ver se a cidade não estava pegando fogo. Então eles ficavam sentados aqui a noite toda para ver se a cidade não estava pegando fogo e soltar um alarme da torre, que é como se não era missa, para que os bombeiros pudessem apagar o fogo. Interessantíssimo, né? Vamos subir, que ainda não acabou as escadarias. Vocês estão vendo essa estação aqui, aqui a estação. E vim andando por essa ruazinha, pela Niederdorfstraße aqui atrás, e cheguei na igreja. Quando você chega aqui no topo todo esbaforido, quase morrendo o coração, tem a visão de todo o lago de Zurique, e bem mais lá embaixo tem os Alpes Suíços. Aqui tem uma ponte que liga duas partes da cidade muito importante, a Belleville, que eu vou mostrar para vocês. Uma das igrejas mais importantes da cidade também, uma das mais visitadas, que é Fraunmünster, e lá embaixo, que é uma outra torre de uma outra igreja, que é a St. Peter. Os sinos da igreja hoje não são mais os originais, porque mais ou menos há uns 200 anos atrás, as torres pegaram fogo. Pois é, o cara estava prestando tanta atenção de pegar fogo lá na cidade, mas acabou que pegou fogo nas torres, pegou fogo nas torres, e os sinos originais foram danificados. Os que tem hoje são eletrônicos, então assim, são meio que... Por isso que está tapado assim, não tem nada mostrando, mas foram... Você lembra que eu falei que ia cronometrar quanto que eu tinha que gastar para subir aqui? Então, foram cinco minutos. Cinco... Não, quase seis minutos. E eu paguei cinco francos suíços para subir aqui em cima. E aqui é o Palácio da Ópera, também está pertinho, depois da igreja que a gente visitou agora. O Palácio da Ópera é assim, tem essa praça que ele é bem grande, tem essas cadeirinhas para você sentar. Quando é no verão, isso daqui fica bem cheio, mas quando é no Natal, a parte do final do ano, tem um mercado natalino aqui, então pode ser que você não veja da mesma forma que você está vendo agora. Inclusive, eu queria falar isso com vocês. A época que vocês vierem para a Europa, principalmente para a Suíça, neve tem um ano todo, se por acaso você vier para a Suíça. Porém, em dezembro tem mais neve, mas os dias são mais curtos, ou seja, começa o dia às oito e meia da manhã e quando for umas três horas já está acabando. Você não tem muito tempo para ver as coisas, visitar as partes turísticas. Mas o verão é a minha parte favorita, mas a minha parte mais favorita mesmo, que eu mais amo, é o outono, como agora, o mês de outubro, setembro, quando as folhas começam a cair. Então fica tudo muito colorido, vermelho, amarelo, meio marronzado, escuro, enfim, de todas as cores. Tem um momento também aqui que fica um circo, então pode ser que você também veja um circo aqui no meio. Mas se não tiver nada disso, você vai ver da forma que está aqui, com muita criança, muita diversão e de vez em quando tem ópera lá dentro também, que infelizmente não é grátis. E aqui é o famoso Lago de Zurique, onde está bem em frente ou ao lado do teatro ou da ópera, vamos dizer assim, da Casa da Ópera. É só atravessar a rua e você está aqui. Se tiver um dia bonito, vai ali no mercadinho, na Migra, na Cópia, compre um pãozinho ou uma salsicha no meio da rua que custa uns 5 euros e come, senta aqui nesses banquinhos e é bom que você consegue relaxar e também se descansar para o teu próximo voo. Cruzando a ponte para ir para o próximo ponto turístico, você passa por esse cartão postal daqui de Zurique. Dá para tirar ótimas fotos, só se posicionar e se divertir. E no caminho de ir para a igreja do Frauermünster tem a Frauermünster, que nada mais é do que a piscina das mulheres. Aí no verão só pode entrar mulher, só mulheres. É meio separatista, né? Mas aí dentro só tem as meninas. Então se por acaso você for mulher e tiver um tempinho, tiver umas 6, 7 horas por aqui, já pega o biquíni e vai tomar um banho morém aí. A igreja de Frauermünster, é uma das 4 principais igrejas da cidade, sendo a mais velha. Fundada no ano de 853 por Luiz II, que foi um rei da Bavária na Alemanha, a igreja foi o primeiro convento de mulheres do país. Lá dentro tem o terceiro maior órgão de igreja da Suíça, que é formado por um pouco mais de 5.200 canudos. A entrada na igreja custa 5 francos e você tem o direito a um aparelho de áudio para ouvir toda essa história. Pronto! E saindo ali da igreja para Almunster, é só você já ir para o ladinho. Tem a Bahnhofstraße, que é a principal rua da cidade. No final dela tem a estação central da onde a gente saiu, se lembra bem no comecinho, e no final dela dar direto na estação. Mas só que eu não vou para a estação agora, eu vou para o último ponto turístico levar vocês comigo para ter uma bela visão de Zurek. Vem comigo? Ah, eu já quase ia me esquecendo de falar. Essa rua aqui é uma das ruas mais caras do mundo. Então, se você tiver dinheiro e quiser gastar, tem coisas bonitas aqui, mas bem caras. mas se não tiver também, vale a pena passar mesmo assim só para olhar e ficar babando. E agora eu estou na Lindenhof, se chama assim, desculpa o barulho aqui atrás, gente, o lugar se chama assim porque tem as árvores que nascem aqui, se chama Linden, e por isso se chamam assim, a Praça de Linden, né? Vamos dizer assim. E a visão daqui é maravilhosa e o interessante é que antigamente e até hoje pessoas de um pouquinho mais de idade ou então até o final de semana mesmo vêm brincar de xadrez, um xadrez enorme que tem ali no final e uma outra brincadeira tipo bola de gude que tem ali também no outro lado, mas só que são com bolas de metade bem grande. essa é a nossa última parada aqui na cidade de Zurique, como eu mostrei para vocês, todo esse tour que eu mostrei para vocês dura em torno de uma hora e meia no máximo, então é bem rapidinho, vale a pena, são coisas que você consegue fazer rápido porque aqui é tudo muito rápido, é como se você estivesse fazendo um círculo, na verdade. E daqui é só sair dessa rua e ir para a Estação Central, enfim, para pegar o teu próximo trem para a próxima cidade ou até mesmo ir para o aeroporto de volta para a tua próxima conexão. Galera, é muito importante que se vocês pudessem ir no link aqui que eu estou deixando embaixo do vídeo mesmo para vocês votarem em mim como o melhor vídeo porque eu vou ter um prêmio muito legal que vai ajudar o canal e também o mais importante é que eu vou estar sendo divulgado pela Melios. Se por acaso vocês quiserem mais informações sobre essa empresa chamada Melios, que ela tem cadastrada mais de 1.600 lojas, eu posso fazer um próximo vídeo para vocês explicando como funciona detaladamente, como você pode receber uma porcentagem de volta dessa compra que você está fazendo, beleza? Deixa aqui nos comentários se por acaso vocês quiserem que eu fale mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo extremamente informativo, eu recebo muitas e muitas perguntas perguntando ah, eu vou passar aí fazer uma conexão no aeroporto de Zurique de 2 horas, 3 horas, 6 horas, dá para ir na cidade visitar? A resposta é sim, dá sim com uma hora e meia, mais ou menos, no máximo, você consegue visitar tudo o que é de mais importante na cidade porque é uma cidade extremamente pequena, então dá sim, essas são as informações que podem te ajudar muito e mesmo que por acaso você passar aqui em Zurique rapidinho para ir para Berna, também é uma opção de pegar um trem mais tarde e conhecer a cidade em uma hora, em duas horas ou então se for no inverno parar num barzinho de chocolate, beber um chocolate, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, espero no próximo vídeo ou talvez no próximo país. Fiquem bem, sejam felizes e até a próxima. Fui! Ai, quando de ir para o aeroporto dá para comprar chocolate também nos mercadinhos originais, viu? Olha aqui quanto chocolate perto, bem dentro da estação. Música 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 Música